Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos 2020. Nessa aula nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que causa dúvidas para usuários que não acabam estudando de forma mais correta para os concursos públicos. Então acompanha comigo, vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha essa questão, o invólucro onde os componentes eletrônicos como placa de vídeo, placa de som, são dispostos em um computador convencional, é denominado letra A, memória RAM, letra B, CPU, letra C, switch, letra D, gabinete. Pessoal, vem comigo e acompanha uma coisa bem interessante aqui, eu estou mostrando para vocês, até vou sair um pouquinho da tela, a imagem de um processador, aqui ao centro uma placa-mãe, e aqui o gabinete, esse maior aqui à direita é o gabinete. Se a gente pensar um pouco mais, como é que funciona essa história? Olha o que eu vou contar para vocês, o processador do computador, ele é chamado tecnicamente de CPU, a unidade central de processamento, e é onde os dados são processados de forma centralizada. A CPU, o processador, é o cérebro do computador, e essa CPU, ela é encaixada numa placa chamada de placa-mãe, então nós colocamos o processador, que é a CPU, na placa-mãe. E a CPU, o processador, dentro da placa-mãe, agora esse conjunto, CPU encaixada na placa-mãe, são colocados dentro de um invólucro chamado gabinete, e o gabinete é essa caixa que vocês enxergam. E por que eu estou dizendo que isso causa confusão? Porque muita gente acha que a CPU é o gabinete. Não, gabinete é gabinete, o próprio nome já diz. A CPU é a sigla para unidade central de processamento, portanto, CPU é o processador do computador, é onde os dados são processados de forma centralizada. Esse processador, essa CPU, é colocada numa placa chamada placa-mãe, e os dois em conjunto são colocados dentro do gabinete. Portanto, tem que cuidar muito para não chamar o gabinete de CPU, como muita gente faz, que está errado. CPU é o processador. E aqui dentro do gabinete, além de ter, dentro dele tem placa-mãe, no gabinete então tem a CPU, a CPU está dentro do gabinete, porque a CPU está na placa-mãe, e a CPU com a placa-mãe é colocada dentro do gabinete. Mas aqui dentro ainda tem unidade de disco rígido, tem unidades ópticas, às vezes CD, DVD. Aqui dentro também tem placas de vídeo, placa de memória RAM, entre outros componentes. A parte relacionada à energia, como a fonte de alimentação, quer dizer, dentro desse gabinete, esse gabinete então é um invólucro para vários recursos no computador. E aí sim, agora a gente pode dar a resposta correta, porque pedia o invólucro onde os componentes eletrônicos, como placa de vídeo, placa de som, são dispostos em um computador convencional, é denominado gabinete, e não CPU, como muita gente responde, porque CPU é o processador, é desse tamanho, é a unidade central de processamento. O invólucro que abarca vários recursos, como dentro do gabinete tem o quê? Dentro do gabinete tem placa-mãe, tem o próprio processador que é a CPU, tem, como ele disse ali, placa de vídeo, placa de som, tem placas de memória RAM, tem vários, tem a fonte de alimentação, tem unidade de escurrige, unidade CD, unidade DVD, pode ter SSD, tem muitas coisas que podem estar dentro desse invólucro chamado gabinete. Então, resposta aqui, nossa letra D de Dinamarca, para essa pegadinha aí nas provas de concurso. Certo, pessoal? Era isso, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e não esquece de deixar comentários, dizendo o que está achando aí da série de vídeos com questões de informática para concursos de 2020. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima e bons estudos!